Justiça estende direito de presos permanecerem em casa. Reportagem do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Uma decisão extremamente polêmica foi renovada pela Justiça do Rio de Janeiro. A Justiça Fluminense está estendendo até 15 de junho o direito de presos em regime aberto permanecerem permanentemente em casa, fora da cadeia. Essa medida vem sendo renovada de tempos em tempos, sempre um pouco antes do prazo limite vencer. Vale apenas para detentos que estão no regime extra-muros, no regime aberto, com o objetivo da medida. É evitar a mistura de presos que estão no extra-muros, no regime aberto, com detentos que estão no sistema carcerário do Rio de Janeiro, no regime fechado. O objetivo é evitar o contágio, a transmissão de Covid-19. No sistema carcerário do Rio de Janeiro, onde estão mais de 50 mil presos em todo o Estado, há registros de pelo menos dois agentes penitenciários mortos e de quatro detentos. O primeiro deles, inclusive, foi um preso idoso que estava detido em uma cadeia voltada para pessoas da terceira idade. Na polícia do Rio de Janeiro, uma outra informação, pelo menos dez policiais militares já morreram com Covid-19. E 2.227 estão afastados, ou porque estão com Covid, ou com suspeita da doença. Até agora, a corporação já confirmou quase 700 casos de Covid-19, precisamente 665. No corpo de bombeiros, mais de 300 militares também estão afastados, por suspeita ou porque pegaram o coronavírus. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.